Seis horas e trinta e três minutos, estamos de volta ao vivo para falar de uma situação crítica que aconteceu ontem na nossa cidade, que foi notícia nacional. Seis pessoas de uma mesma família foram mantidas reféns nessa terça-feira, lá no Cidade de Deus, bairro da Zona Norte de Manaus. Um assaltante fugiu e o outro só se entregou à polícia depois de três horas de negociação. Ele disse que aí agiu, fez esse crime porque estava desempregado. A gente vai receber aqui nos nossos estúdios para falar sobre essa negociação o Major da APM, Eber Ribeiro e também o Capitão Ramos. Muito obrigada, Major. Muito obrigada, Capitão, pela presença de vocês hoje ao vivo aqui conosco para falar dessa situação que, como nós conversávamos nos bastidores, foi uma situação crítica, uma dura negociação com esse assaltante na Zona Norte. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Na ocorrência de ontem, eu era o gerente da crise, responsável por a organização do cenário e o desencadear da ocorrência. E o Capitão Ramos era o negociador propriamente dito. A ocorrência se deu por volta de 5h50 da manhã. Uma equipe da 13ª SICOM estava fazendo patrulhamento ali na Rua dos Maçaricos, mais precisava ir na Rua dos Maçaricos, no bairro Cidade de Deus, quando visualizou uma movimentação estranha no interior de uma residência. Então, a equipe prontamente desembarcou, foi verificar a situação e o sargento Cede Oliveira, integrante dessa equipe, visualizou dois infratores no interior de uma residência cometendo roubo. Estava pegando alguns materiais pertencentes à família e colocando no veículo. Então, quando os infratores, os dois infratores, visualizaram os policiais militares, o sargento da 13ª SICOM e o seu companheiro, um conseguiu ser evadido do local e o outro tomou as seis pessoas de refém. Capitão, foram momentos de tensão para essa família. Imagine só você, um bandido, entrar dentro da sua casa, você dormindo com a sua família, crianças presentes na casa também. Conta para a gente como é que foi aí os cuidados que o senhor teve nessa negociação até a prisão deste assaltante. Só retomando, nesse íntere, até a chegada da nossa companhia de operações especiais, que é a tropa especializada nesse tipo de ocorrência, ocorrência qualificada como crises policiais, que detém ali uma técnica, detém ali o foco principal da ocorrência, é a preservação das vidas e a aplicação da lei. Aí, para a gente poder repassar já para a equipe de negociação, propriamente dito, que é onde o capitão Ramos é o negociador principal, é o negociador líder da nossa companhia, é um dos negociadores líderes da polícia militar. Nesse intervalo de tempo, igual foi bem dito ali, anteriormente dito, a equipe da 13ª SICOM fez os procedimentos, os procedimentos inerentes ao primeiro interventor, que é o primeiro policial que chega na ocorrência, ele não importa qual é a graduação dele, qual é a qualificação dele, é o profissional policial que primeiro chega. Então, ele teve todo o cuidado, ele, de maneira técnica, conseguiu executar os procedimentos, que foi identificar o local crítico, identificar a ocorrência, ele fez a contenção do local, o isolamento, ele é o primeiro policial que vai fazer o contato com o causador, que é o nome técnico que se diz do infrator que toma alguém como refém, é causador. Ele vai estabelecer o primeiro contato, porém não há nenhuma concessão. Então, essa concessão, esse estabelecimento, esse contato com algumas concessões ou não, vai ser posteriormente quando a equipe especializada, a companhia de operações especiais, chega no terreno. Então, isso aí tudo simultâneo, não é pausado, é quase que simultâneo, né? Então, posteriormente a tudo isso, ele refaz o contato ali ao centro de operações e o centro de operações faz o acionamento da companhia de operações especiais, né? Mas, Jó, antes de falar com o capitão aqui, que fez uma das partes mais difíceis, que foi a negociação, nossa equipe de reportagem acompanhou aí toda a negociação, toda essa ação, inclusive em rede nacional. Nós vamos ver agora. Os momentos foram de tensão e medo. Seis pessoas de uma mesma família foram mantidas reféns por dois assaltantes durante a manhã desta terça-feira. Por volta das 5 horas da manhã, um dos moradores da casa, um motorista por aplicativo, saía para trabalhar, quando dois homens anunciaram o assalto. Ao perceber a ação criminosa, a esposa da vítima pediu ajuda a amigos por meio de uma mensagem de celular. Receberam a informação através de óbvios que dois cidadãos estavam dentro de uma residência efetuando o roubo. Polícia não demorou a chegar. Quando os suspeitos perceberam a presença da viatura, buscaram maneiras de escapar do local. Um deles conseguiu fugir. O outro, identificado como Michel de Souza Moraes, de 27 anos, decidiu manter a família refém. É nesse momento que a polícia começa uma delicada negociação. Os primeiros reféns a serem liberados foram duas mulheres e uma criança de colo. A companhia de operações especiais e a ROCAM foram acionadas e conseguiram a liberação do quarto refém. A partir desse momento, o suspeito começou a fazer exigências, entre elas, a presença de um advogado. Conversei, conversei diretamente com ele, certo? E assegurei que os direitos dele seriam respeitados. Foram aproximadamente três horas de negociação. A todo momento, o assaltante, que estava mantendo uma família refém dentro desta residência, anunciava que iria se entregar. Mas, para isso, ele fazia algumas exigências, como a presença da imprensa e também de um advogado. Mas foi só com a presença da esposa é que ele se entregou. Michel foi preso em flagrante. Uma arma calibre 12 foi apreendida. Na delegacia, ele disse que cometeu o assalto por estar desempregado. Você trabalhava de quê? O único jeito era esse. A mãe de Michel compareceu à delegacia. A balada falou não ter conhecimento de que o filho tivesse qualquer envolvimento com o mundo do crime. Entrou na vida dessa sem vergonha. O que eu posso fazer é buscar Deus. O que eu estou fazendo é ir buscar Deus. E para a igreja agora me chamam para me vir ver uma coisa dessa. Não foi isso que eu ensinei ele. Michel vai ser encaminhado para uma audiência de custódia e deve responder por roubo e sequestro. O outro suspeito continua foragido. A polícia segue investigando o caso. A gente vê aí o desespero dessa mãe. Infelizmente, como diz ela mesma, eu não criei ele para fazer isso. Eu vou falar ao vivo com a Bárbara Mitoso, a nossa repórter que acompanhou toda essa ação da polícia ontem no Cidade de Deus. Vai participar da entrevista ao vivo com a gente. Bárbara, conta para a gente como é que foram esses momentos de tensão. O que você vivenciou ontem lá na zona norte de Manaus? Olha só, Mariana, realmente foi um momento de tensão, viu? Ali, todo mundo esperando que esse assaltante, que ele entregasse, se entregasse e que ele liberasse essa vítima. No momento, ali a gente tinha somente aquelas informações preliminares, né? Que os policiais que estavam ali à frente também, inclusive, queria parabenizar toda a ação policial, aproveitar aí a presença do major, né? E também que estão aí no estúdio, né? Porque realmente foi um momento de muita atenção para todo mundo. Porque ali a gente tinha informação de que a polícia, inclusive, não tinha um campo de visão muito ampla. E esse assaltante ficava falando que tinha outras pessoas, né? Os comparsas dele estavam ali dentro e também não tinha certeza se realmente era só uma vítima, se tinham mais vítimas. Então, assim, foi um momento, assim, de múltiplos sentimentos, Mariana. Porque a gente ficava ali apreensivo, torcendo para que a polícia conseguisse fazer com que ele se entregasse, ele fazendo ali várias exigências, inclusive, né? A gente esteve ao vivo o tempo todo ali contando os fatos, né? Inclusive, com o Marcão do Povo, a gente conseguiu entrar, inclusive, no momento ali que o assaltante liberou a vítima e no momento em que ele se entregou, né? Que foi justamente depois de que o advogado já tinha conversado com ele e a esposa dele aparece ali. Esse momento também foi muito tenso, porque a família desse assaltante estava ali próximo, aparentes também, das vítimas, né? Então, ali foi realmente uma situação bem tensa. E aí eu gostaria de perguntar aí sobre esse preparo dos policiais. Pergunta aí para o Capitão Ramos. Como é que esses policiais conseguem ter essa inteligência emocional para lidar com essa situação de crise? Tá certo, Bárbara. O Capitão está aqui te ouvindo. A gente desde já agradece também, parabeniza, na verdade, a sua equipe, né? Que deu em primeira mão, em rede nacional, ao vivo, toda a movimentação para todo o Brasil aí no SBT. Capitão, respondendo a pergunta da Bárbara, né? Como é que é o lado emocional do policial nessa hora? Que é a parte mais difícil negociar com o assaltante, né? A negociação, ela é uma técnica em que o policial, ele percebe as ações e as reações do corpo do indivíduo, do causador de evento crítico. O nosso corpo, ele fala. Então, a preocupação naquele momento, quando eu fiz a primeira abordagem para estabelecer o vínculo de confiança, era de que o cenário que eu tinha na minha frente era o causador de evento crítico, uma senhorita e um senhor idoso, que estava sentado no chão. Então, o senhor idoso, ele começou a passar mal. Diante disso, através da técnica da negociação, eu consegui com que ele liberasse esse refém. Porém, o que me preocupava é que, a todo momento, ele fazia menção para dentro de uma instalação, que era um quarto. Então, eu fui utilizando a técnica. Então, a gente conseguiu, com uma garrafa de água, que ele confirmasse se tinha mais alguém ou não dentro do quarto. E realmente tinha, nós tínhamos um jovem que estava todo amarrado. E, utilizando a técnica também, nós fomos desenvolvendo, estabelecemos o vínculo, até o ponto de que ele pegou um espelho e ele conseguiu mostrar para mim que estava lá fora, que tinha realmente uma pessoa no quarto. E, a partir daí, nós chegamos a um consenso que o que ele queria era a garantia da vida dele. Então, a todo momento, era o que eu pregava, que eu estava ali para garantir, que eu estava ali para ajudar. E, a partir disso daí, eu fui passando para o Majoéber, que era o gerente da crise, os pedidos, e os pedidos que eram aceitáveis. O primeiro pedido foi a imprensa e o segundo pedido foi a presença de um advogado. Então, a partir daí, os pedidos foram concedidos. Utilizando a técnica, nós conseguimos trazer uma equipe de reportagem próxima, com segurança, com a ajuda de um escudeiro. Trouxemos também um advogado. Então, ele começou a se sentir mais tranquilo. E, a partir daí, foi questão de tempo para ele aceitar a minha contraproposta, que era a entrega. E nós iniciamos o que nós chamamos de processo de rendição, que consiste em deixar o armamento no local, no chão, liberar refém e, por último, se entregar. Não foi nada fácil, né, capitão? É o momento mais tenso a negociação com o assaltante. Bárbara, você tem mais alguma pergunta aí para o capitão, para o Majoéber, que estão aqui conosco, ao vivo, nos estúdios da TV em Tempo? Olha, Mariana, eu vou parabenizar novamente aí o capitão, o Majober, pela atuação da polícia, porque, realmente, eu consegui ver ali, de perto, não tão perto, né, mas bem de perto ali, para poder ver a atuação da polícia, realmente estão de parabéns, conseguiram contornar de forma muito positiva, né, a gente realmente viu ali o tempo todo a atuação. Agora, sim, eu gostaria de saber que, nesse caso, né, como com crianças envolvidas, enfim, tem alguma técnica diferente quando possui criança, quando, inclusive, nessa situação, né, que não tinha esse campo de visão tão amplo ali? Tem também uma outra situação, tem um trabalho pós da polícia aí, com relação a essas vítimas? Posteriormente, toda crise tem um acompanhamento, então, quando envolve criança, a gente tem um cuidado maior, assim como quando envolve laço familiar. Então, a gente deixa bem claro que, numa ocorrência com o refém, existe uma diferença entre refém e vítima, dentro da doutrina de gerenciamento de crise. O refém é uma pessoa aleatória, é uma pessoa que foi tomada, ela é uma moeda de troca. A vítima, não. A vítima é alguém que tem relação com aquele causador. Então, eu posso dar alguns exemplos aqui. É um empregado que, após ser despedido, pegou um empregador para fazer algum tipo de ação. Então, existe um vínculo entre os dois. Muitas das vezes, a vítima, ela é a causa do evento crítico. É como o esposo e a esposa, é como um pai e filho. Então, nesses casos, a gente tem que ter um cuidado maior, porque tudo que o causador do evento crítico quer, ele já tem na mão. Tá certo, capitão. Major, fala pra gente, há muitos casos como esse que aconteceu ontem na Zona Norte, aqui no estado do Amazonas. Como é que a polícia se prepara pra isso? É só a polícia militar? Há uma ação em conjunta com as outras polícias? Como que acontece todo esse trabalho pra conter esse tipo de crime aqui na nossa cidade? Nós temos algumas incidências, né, desses crimes aí, dessas ocorrências de nomes, crises policiais, né? Então, não são constantes, mas igual você repassou anteriormente, nós temos que estar preparados pro atendimento dessa ocorrência. Quando é acionado o Secopon, tem o Secopon, lá tem um centro integrado, onde tem o corpo de bombeiro, onde tem o SAMU, onde tem aqueles órgãos que vão trabalhar interagências nesse tipo de ocorrência, né? O apoio médico, enfim. Então, todos os órgãos são acionados e ficam em condições. Alguns vão ao local e outros ficam preparados pra fazer o atendimento. Então, essas ocorrências de crise, né, ocorrência de crise, são elas, alguns exemplos, sabe, com refém, que é a mais, que é uma tradicional, tem rebeliões e presídios, tem suicidas armados. Então, essas ocorrências são ocorrências inerentes e de pronta resposta da Companhia de Operações Especiais. A Companhia de Operações Especiais possui profissionais capacitados em buíço, né, especializados, técnicos, pra resolução desse tipo de ocorrência. Nós temos nas alternativas táticas de resolução de ocorrências críticas, quatro alternativas táticas. A primeira alternativa tática, a qual foi desenvolvida hoje, que na maioria das vezes, é a que já consegue resolver a ocorrência, que é a negociação, né, onde temos o Capitão Ramos, que é o negociador líder da Companhia de Operações Especiais. A segunda alternativa tática, que nós utilizamos, são os instrumentos de menor potencial ofensivo, que é um elastômero, um calibre 12 com munição de borracha, ou uma tese, que é um instrumento neuromuscular, pra cessar aquela agressão ali e salvar as vidas das pessoas, né. E, por fim, nós temos ali o sniper, o sniper e a invasão tática. Que o sniper e a invasão tática, eles agem de forma conjunta. Só que é o último caso, é utilizado, utilizamos o sniper e a invasão tática. Por quê? Porque já quando há aquele risco iminente de morte de alguns dos reféns, entendeu? Então é uma ocorrência bastante complexa. O policial tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, porque o causador ali, o infrator, ele faz algumas pedidas, algumas solicitações que não podem ser concedidas através da doutrina e a segurança de todos os envolvidos. Não só os envolvidos diretamente na ocorrência, mas como ali a imprensa, né. A imprensa a gente conseguiu colocá-los num lugar não tão privilegiado por conta da segurança, mas nós temos um vínculo muito grande com a imprensa, que faz a cobertura. Agradecemos aí a resposta de vocês dessa ocorrência. E a Polícia Militar, ela agradece a imprensa e a toda a população por confiar em nós. E nós, Major, agradecemos também a Polícia Militar a todo o apoio, né, a esse trabalho magnífico pela oportunidade de nos deixar fazer aí essa cobertura, levar a população às informações desse trabalho que vocês estão fazendo aqui na nossa cidade. Eu vou me despedir agora da Bárbara Mitoso, que está ao vivo com a gente, mas antes eu quero perguntar, Bárbara, foi a primeira vez, né, que você cobriu aí um assalto com reféns. Assim como os policiais têm esse sentimento, essa emoção, nós também da imprensa temos aí um sentimento, a gente acaba se envolvendo antes de repassar essas informações à população, não apenas aqui do Amazonas, mas no nosso caso da TV em Tempo também para todo o Brasil. O que você sentiu naquele momento, hein, Bárbara? Olha, Mariana, é realmente, como eu já havia falado, foi assim um mix de emoções, na verdade, né, como você bem disse, foi a primeira vez que eu tive esse contato com esse tipo de situação, né, para poder informar para todo o Brasil o que estava acontecendo. Vibrei, sim, quando o assaltante liberou aquela jovem, quando ele se entregou. E junto comigo, todas as pessoas que estavam acompanhando, os vizinhos, familiares, enfim, também vibraram com esse resultado positivo, né, porque foi um resultado muito positivo, porque ninguém saiu ferido. Volto com você. Bárbara, parabéns a você, parabéns a toda a sua equipe nessa cobertura, nessa grande cobertura jornalística ontem aqui na nossa cidade. Muito obrigada, viu, eu já agradeço a presença do Major Eber, do Capitão Ramos, também falando desse trabalho magnífico da polícia, né, que nós mostramos aqui na nossa capital, a gente não só na Zona Norte ontem, mas em todas as zonas de Manaus. Major, parabéns pelo trabalho. Capitão, parabéns pela negociação, eu sei que não é fácil. Muito obrigada pela cooperação da polícia com a imprensa também. E os nossos canais estão sempre abertos aqui para a polícia militar do Amazonas, para que nós possamos continuar divulgando esses trabalhos, não só a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, toda a segurança pública, porque o nosso cidadão precisa de segurança. Muito obrigada pela participação de vocês e parabéns por esse magnífico trabalho que foi feito ontem, lá na Zona Norte de Manaus. Então, nós te agradecemos, né, essa é a missão principal da polícia militar, que é servir e proteger a sociedade. E na nossa companhia de operações especiais, as alternativas que foram desencadeadas, o nosso objetivo maior é preservar as vidas e aplicar a lei. Tá certo, obrigada também, capitão. Nós que agradecemos. O Polícia Militar já está 24 horas à disposição. Muito obrigada. A gente vai para um breve intervalo comercial, são 6 horas e 53 minutos, mas a gente volta já. Legenda Adriana Zanotto